O Luiz falou, Kaique, é verdade, quando você pega ranço do povo do país, desanima de aprender o idioma também, dá um gole no café, foi incrível o que você falou. Eu não lembro quem foi, se foi um estudioso, linguista ou o que essa pessoa é, mas foi alguém que estava falando sobre idiomas, contou sobre um, eu não sei se foi estudo, mas foi o seguinte, uma pessoa entendida de idiomas, disse que quando você gosta de uma cultura, quando você tem aproximação àquela cultura, você ama o país ou a situação ali daquele local, de alguma forma, seu cérebro tem uma facilidade maior para aprender e uma das maiores motivações e que ajuda no aprendizado de idioma é principalmente quando ele está vinculado ao amor. Tipo, quando você se apaixona por alguém, é muito mais fácil acontecer o aprendizado de idioma. Aí essa pessoa que estava falando sobre isso, era uma estadunidense, ou era britânico, eu não lembro, que se apaixonou por uma indiana e aprendeu a língua dela, não sei quais dá, porque tem vários idiomas na Índia. E ele aprendeu, né, e ele teve uma facilidade porque a barreira, o que ele sentia quebrava a barreira da dificuldade um pouco. E eu digo que eu acredito que sim, que quando você não gosta muito do povo, eita, sorri aí, sem querer, você não gosta muito do povo, você cria uma barreira para aprender o idioma, porque eu vou contar uma experiência, né, minha pessoal com relação à Rússia. Na Rússia, né, a gente costuma dizer lá, em qualquer país, na verdade, todo brasileiro, todo estrangeiro que vai para fora, ele vive uma escala da montanha russa nesse país, como? Ele começa aqui de baixo, né, cria aquele pico, aquele ápice de que há uma maravilhosa experiência, melhor país do mundo e tal. Aí, ele vai se dando conta de que vem a vida real, dificuldade de idioma, problema financeiro, problemas que acontecem no país, ele vai dando uma queda. Chega, às vezes, um momento psicológico da gente estrangeira no exterior, que a gente dá uma queda, que você cria ranço, tudo começa a ficar ruim. E você pensa em desistir, aí depois você sobe um pico de novo, depois você estabiliza. Eu tive um momento, quando eu não estava falando muito russo, quando eu me bati com algumas experiências com russos que não foram agradáveis, quando eu tive problemas na universidade, que eu estava criando tanta raiva da Rússia. Da Rússia, eu peguei um, e também porque eu fui para a Rússia sem dinheiro, eu tinha saído de uma questão muito traumática, com a perda da minha mãe, parente meu tentando me roubar depois da minha mãe ter falecido, dois anos assim morando, basicamente lutando com problema de justiça e papapá, então hoje já chegou uma pilha de nervos, e sem dinheiro, na Rússia. Então, fui acumulando aquilo, e eu lembro que teve uma época que eu comecei a criar raiva de ouvir as pessoas falando em russo. Eu estava criando assim um ranço, que eu questionei, eu não achei que eu ia terminar a universidade. E daí eu lembro que eu saí uma vez e ficava, meu Deus, será que é um sinal do Senhor que não é para eu estar aqui? Será que eu gosto mesmo da Rússia? Aí eu voltei e ficava dizendo, será que eu tenho um canal, fiz o canal, agora tenho que dar conta de dizer que eu gosto desse país. Então, eu estava numa luta na minha cabeça por causa dessa queda, dessas vivências. Aí, foi passando, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e eu fui recobrando aquele ânimo, fui entendendo. E tem uma menina que ela tem um canal, é, ai, eu posso dizer, tá, enfim, não é nada de tão, eu acho que eu posso dizer, acho que o canal, o nome da Rússia, não, Rússia é demais, é de outro amigo meu, esqueci o nome do canal. Ela agora está na Inglaterra, é uma mulher já, casada e tal, e a gente estava conversando, e ela disse assim para mim, Kaique, quando eu morava na Rússia, eu reclamava, eu falava um monte de coisa, eu estava depressiva. Quando eu vim para acatar a Inglaterra, me deu uma saudade da Rússia, que às vezes eu vou nas feirinhas que tem aqui da Lituânia, eu vou nas feirinhas de Leste Europeu que tem aqui para ouvir o povo falar russo e matar essa saudade. E ela falou algo muito interessante, ela disse assim, quem vai para a Rússia estudar e vive só a experiência do intercâmbio, sai odiando o país, porque existe estudar, existe o ambiente universitário, existe o país Rússia, o país Rússia é incrível, o povo é muito da hora, é bacana você conhecer pessoas, sai tudo. Já o ambiente universitário é que nem no Brasil, né? Ambiente universitário, por si, ele traz uma pressão. E ainda mais eu da língua e papapá. E realmente, teve momentos que a universidade me estava querendo, estava não, estava me empurrando a odiar o país. E quando eu fui estabilizando, colocando a minha mente no lugar, não estava fazendo terapia, mas estava sempre tentando me autoavaliar, eu parei e pensei, caramba, mano. Eu tenho que entender que existe a tanto, que eu vou contar um segredo para vocês, eu peguei nojo, ranço, aversão da ilha. Quem me acompanha sabe que eu estudo na universidade, que tem o melhor campus universitário de todo o território russo, a FIFA. Não ganho nada para falar isso, né? Eu já deveria ganhar, mas enfim. É bom que vocês sabem, pelo menos, uma coisa sincera, então já planeja. Eu sou, acredito, que o único brasileiro que não gosta de morar na ilha. Para vocês entenderem como é que funciona. A universidade, a universidade, eram cinco faculdades separadas. Quando Vladimir Putin, para desenvolver ainda mais a Vladivostok, que é a porta de entrada da Rússia pelo Oriente, ele juntou as cinco faculdades e montou uma cidade universitária. Isso foi em final de 2011. Aí tinha uma ilha, ilha mesmo, literalmente. Aí ele construiu uma ponte que era a segunda maior ponte estalhada, né? Que é aquelas pontes presas por cabo do mundo. Ela já chegou a ser. E juntou essas faculdades e montou essa ilha. Então é uma ilha literalmente construída. Tanto que tem uma cachoeira artificial, onde tem uma bomba que liga essa bomba, puxa a água do mar e faz a cachoeira para funcionar. O prédio é, literalmente, uma parceria da universidade com o hotel. Literalmente o hotel. Tem camareira e tudo para limpar seu quarto, passar pano nas mesinhas, nas coisas, passar o aspirador de pó, papapá. É um luxo. É um luxo, assim, lembra um hotel Ibs, estilo Ibs, só que para estudantes. E eu odeio. Eu peguei ranço no primeiro mês. Primeiro, eu dei sorte que eu entrei, eu peguei um dos melhores prédios com a vista para o mar, né? Aquela coisa linda do mar do Japão e tal. O som dos pássaros na rua, o sol se pondo. Era a coisa mais linda. Eu adoro natureza. Eu fico extasiado, né? Eu fico assim como a gente enxerga a criação de Deus, as coisas assim. Então, eu fico maravilhado. Eu sentava e ficava assim. Porém, porém, eu não gostava da sensação de estar ilhado, da universidade ser em uma ilha. Era linda, água transparente, no verão dá para nadar. Só que eu ficava assim. E eu gosto de vida, eu gosto de muvuca, eu gosto de esculhambação, tá entendendo? E tanto que eu lutei muito para conseguir morar no centro. E eu morava num prédio todo cagado. Na ilha, cada quarto tem banheiro. No prédio era um banheiro para o prédio inteiro. Tipo, a exército para os homens e para as mulheres. Mas, mesmo assim, eu estava muito feliz. Eu estava no centro, eu ia passear, eu via a vida acontecendo. Teve uma época que teve uma chuva e veio um vento frio do Japão. Então, a água, quando tocava nas coisas, congelava. Quebrou o poste, foi uma coisa horrível. E aí, nós ficamos, eu acho que umas duas semanas, será, ilhados. Porque não tinha como passar pela ponta. Porque os cabos da ponta congelaram. E estava perigoso, né? Porque se caísse, ia matar o povo, ia amassar ônibus. Isso é uma esculhambação. Então, foi o que aconteceu, né? Poderia acontecer um acidente. E daí, aconteceu que nós ficamos ilhados. A gente saía só de barco, só de navio. E era muito cansativo, era muito chato. Então, eu, particularmente, no primeiro, segundo, terceiro, nos primeiros meses, já peguei ranço da ilha. E tanto que, quando eu estava morando em Vladostok, eu pisava na ilha. Eu já fico água, eu já fui fazer, tipo, ir no banco lá na ilha, um exemplo. E aí, combinava de marcar um amigo. Meu amigo atrasava, demorava um pouco, eu ia pra casa. Cadê você? Ai, mano, não aguento não. Eu peguei um ranço de ir pra essa ilha. Mas é algo meu. Eu sou o único brasileiro que tem esse ranço. O brasileiro se engafinha se mata pra morar na ilha. Porque é lindo, é tranquilo, é maravilhoso, é tudo tal. Olha aqui que ponto, que ligação eu fiz. Mas o que eu quero dizer é, sim, você aprende melhor o idioma quando você tem essa relação de paixão, ou pelo menos simpatizar, ou um objetivo para. E o que mais? E daí, eu tive esses momentos... Eu sinto que, por exemplo, não falo tão bem russo hoje, porque foi muito pesado a forma que eu cheguei lá, a questão de necessidade financeira. E eu fui perdendo noite, eu fui ficando ansioso e tendo problema. Comecei a vender minha casa pra uma pessoa da minha família. A pessoa começou a pagar e depois parou de pagar. Então, pouco de dinheiro que eu tinha, eu parei de receber. Então, eu vivi anos... Eu digo pra você, se é amor, graça, misericórdia de Deus total na minha vida, bondade de Deus total na minha vida, que eu não sei como eu consegui me formar. E foram difíceis, aí foi acumulando, acumulando, acumulando. Então, eu tive esse momento, dessa instabilidade. Então, eu sinto que isso atrapalhou um pouco no aprendizado. Depois eu fui amenizando, fui me estabilizando mais. Foi bem puxado, bem difícil terminar os estudos na universidade. Mas eu terminei e hoje eu tenho um outro sentimento com relação à Rússia. Talvez esse ano eu volte a estudar. Talvez porque eu sou um safado sem vergonha na cara. Não me respeito. E acho que vou fazer o mestrado. Mas, enfim... Mas se eu for fazer, hoje eu sinto uma maturidade maior. Chegou que é que vocês estão conversando, que eu disparei pra falar. Feito uma vaca leiteira. Chegou que é que vocês estão conversando, 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 que vocês estão conversando,